Mostrar os procedimentos de segurança. Por gentileza, fique atento, mesmo que seja um cliente frequente. Puxe uma delas, coloque-a sobre o nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustar. Respire. Para mais vídeos aqui no canal, já chegamos aqui em Balneário. O pessoal tá aqui, a gente vai sair agora e eu vou gravar mais um vlog para vocês. Tem que fechar as coisas, né? Bom, gente, a gente já vai mostrar meu look para vocês. A gente vai no quarto da Vila Extra de Coimbra. Eu coloquei aquele conjuntinho da Shein. Ó, tem descontinho para vocês, organizando a mala, a bolsinha e ó, pessoal, essa da chave. Coloquei assim, vai ficar descontinho. A gente vai ficar na rodanha até a noite, né? Não vamos juntar mais para casa. Então, eu coloquei a calça e é isso. Vamos lá. E chegar aqui no Parque Unipraia. Olha só, o nosso primeiro ponto turístico, o estacionamento aqui é de 8 às 10, 10 horas a hora. Tem vários passeios, passeio de trenó. Olha só, tem graça e alimentação também. Bilheteria. É o parque da floresta, tá vendo? A gente consegue descer de trenó. Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, que é esse daqui. A gente comprou o ingresso. Ó, e estou muito ansiosa. Vou gravar tudo para vocês. Eu vou colocar aqui na descrição os valores. Olha só, tem um vídeo aqui subindo. Olha que legal. Ó, gente, aqui é tudo bem organizado, tá vendo? Olha só, a gente vai andar de bondinho, que é para subir lá para o parque da floresta. Ó, tem um mar aqui. Olha que lindo. Olha só, a gente vai andar de bondinho, que é o parque da floresta. Olha só, a gente vai andar de bondinho, que é o parque da floresta. Ó, gente, o trenó ali. Olha que lindo. Que lindo aqui, que lindo. Agora a gente vai para o trenó, né? O tren. O trenzinho. Que lindo. O parque é enorme. Gente, ó, aqui é a entrada do Trenó, tá vendo, ó? Ele pega ali e vai lá por dentro da floresta Olha só que perfeição Eu vou colocar o valor aqui do ingresso pra vocês Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo Vale muito a pena, olha isso A gente anda por dentro da floresta Aqui embaixo, ó, tem os restaurantes, né? Ui, olha que legal O que você tá achando no outro passeio? Muito legal, vale a pena, né? Vai em Palmo, no Trenó Que anda no meio do mato Olha só, o ingresso é pra duas pessoas, é R$52 E o individual é R$46 Você compra aqui dentro mesmo do Parque da Floresta, tá vendo, ó? Vamos sair do Parque da Floresta Agora vamos no Museu de Carros, olha só Dá pra ir andando mesmo aqui pela cidade Estamos em promoção de verão e carnaval O passaporte tá saindo R$89,90 E você faz três partes Conhece o museu E também conhece o aquário E um bar temático pirata E um bar temático pirata E um bar temático pirata E um bar tem Doyle�i Aels est Grover E uma brothers Masa dos tremendas E um bar temático aquela E um bar temático E um bar tranquila E um bar temático E um bar children Ouça E um bar E um bar Amém. 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 Conseguimos encontrar um restaurante com ter trinta reais, e vem muita comida, olha só, vou colocar um endereço aqui pra vocês. Olha só. E até que é bem bonitinho aqui ó. Eu sou, né, sério, tô muito cansado Hoje foi muito legal Mas também foi bem cansativo Então vou finalizar esse primeiro vlog aqui, né De Balneário, Camboriú A gente foi pra Balneário, mas a gente tá hospedado em Penha É uma cidade bem próxima, assim Na verdade, acho que é um bairro próximo Dá uns 30, 40 minutos Até Balneário Ou menos, é porque hoje tinha trânsito E é isso Então vamos pra mais um Mais um vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado Já dá o like, se inscreva no canal, me siga no Instagram Amanhã vamos para o Beto Carreira Eu vou gravar tudo, tudo pra vocês, gente Não sei se eu vou ter coragem de brincar nos brinquedos Mas eu vou gravar tudo, né Agora eu vou deitar, que amanhã vamos acordar cedo E é isso, gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 E aí Legenda por Sônia Ruberti